Meu ex amor, sua mala está pronta Pode partir a hora em que quiser Eu sem você serei o mesmo homem Você também será a mesma mulher Nosso amor não é o primeiro e nem o último É um a mais em uma soma interminável Que vai crescendo enquanto existir no mundo Mulher sem juízo, o marido irresponsável Se entre nós já está tudo acabado Foi você quem resolveu assim A falsidade separou mais um casal Entre milhões que tem o mesmo fim Não tenha medo, eu não penso em vingança Pode sair, vai com Deus e passe bem Uma aliança mesmo sendo abençoada Não é um laço para segurar ninguém A mulher não é igual um passarinho Que se prende para sempre na gaiola A mulher quando prefere a liberdade Se abre a porta e deixa ir embora Ande só aman A mulher ainda é igual A mulher ainda é igual A mulher ainda é igual A CIDADE NO BRASIL